Olá quem tem que ser bem vindo ao vídeo de treino de Maniac do Stray Kids se você ainda não aprendeu o pré-refrão e o refrão eu ensinei tudinho, devagarzinho, detalhado aqui no vídeo que está no card corre lá, aprende e volta aqui para treinar com a gente na música em várias velocidades porque vai ser muito delícia e se você ainda não está inscrito aqui no canal corre e se inscreve para receber treinos como esse toda semana, tutoriais, dicas, exercícios muita coisa que rola por aqui oh meu Deus, eu sou a Mila e esse é o meu canal, quem pode ficar bora treinar? e aí A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL